Essa belezinha aqui, tá com isso aqui hoje, fio. Olha essa Lamborghini que eu aluguei meu irmão. É sério, é o carro mais louco na vida que eu já aluguei, galera. Mano, que carro zica, ó. É, galera, dá bastante saudade dos Estados Unidos quando eu vejo um vídeo desse. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, eu tô muito de boa. Como vocês viram ali, ó, já tava vendo um vídeo meu ali dos Estados Unidos. E, galera, quando eu assisto esses vídeos, assim, dos Estados Unidos, me bate aquela saudade. Mas uma saudade, por quê? Porque lá é um lugar, assim, bem legal, sabe? É um lugar bem diferente aqui do Brasil. E muita gente tá querendo saber aí se eu vou voltar pra lá. E, mano, eu tava vendo uns vídeos aqui, esse rolê que eu fiz de Lamborghini lá em Miami. Foi um rolê muito louco, um rolê louco mesmo. Foi um dos melhores rolês da minha vida, assim, sabe? E eu tava pensando, assim, se a gente poderia fazer um rolê, assim, novamente. Qualquer dia é desse. E, galera, pra dar um rolê desse aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei, pelo menos, nem onde que aluga uma Lamborghini aqui no Brasil. Se alguém souber onde que aluga uma Lamborghini aqui no Brasil, vocês comentam aqui. Porque daí eu vou lá e tento alugar. Porque eu pesquisei e ainda não encontrei nada, tá ligado, né? Mais ou menos isso. Não encontrei nada. E muita gente tá nessa dúvida. Se eu vou lá pros Estados Unidos de volta ou não. Se eu vou me mudar pra lá. Afinal, alguns amigos meus tão morando lá ainda, tão estudando. E, mano, muita gente tá nessa dúvida aí. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aí, dessa viagem hoje. Beleza? Eu vou descer ali embaixo, vou pegar a MT-09. Porque pra comparar com a velocidade da Lamborghini, tem que ser com a MT-09. Se a gente fosse atrás de interesseira, a gente poderia ir até com a XJ. Mas, enfim. Lembrando, galera, pra você que não tem a blusa do canal ou a camiseta, vai no meu site. Que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos pegar a motoca aqui e vamos acelerar. E, bom, vamos trocar uma ideia aqui, então. Muita gente tá aí querendo saber aí se eu vou mesmo viajar, se eu vou voltar pros Estados Unidos, se eu vou mudar pra lá. E, galera, tem muita coisa aí que a gente precisa conversar a respeito desse assunto. É um assunto delicado, tá ligado? Porque é um negócio, tipo assim, é... Vocês sabem muito bem que eu aluguei aquela casa ali que eu moro, né? Aquela casa doida ali, aquela casa doida ali que eu aluguei ali, aquele negócio assombrado ali que o quarto rancho, faz barulho esquisito de madrugada. Eu aluguei ela e... Eu não posso sair dela enquanto eu estiver no período de aluguel. Tem um contrato, tá ligado? Tem um contrato de aluguel. Nossa, aí. Ih, quase que não para, velho. Você é doido, tio? Tem um contrato, né, de aluguel ali, né, no negócio ali, tá ligado? Não é minha. Não comprei a casa, tá ligado? Meu sonho é ter minha própria casa. E, por enquanto, é só aluguel mesmo. Eu aluguei aquela casa, né, vocês sabem. Pra gente gravar vídeo pro canal, porque eu morava com a minha mãe. E a casa lá era... Tava ficando um pouco pequena pra nós, né? Tipo, tava acontecendo algumas coisas meio perigosas lá também. Lembro que na época o namorado de uma interesseira tava ameaçando. Ele chegou a chutar o portão lá de casa. Da casa da minha mãe, né? E foi de uma rola, né, mano? Eu tive que me mudar, tá ligado? E muita gente tá perguntando se eu vou voltar pros States, tá ligado? Mike, você vai voltar pros Estados Unidos? Você vai voltar pra Orlando? E a resposta é sim. Eu vou voltar, tá ligado? Mas não pra morar agora, de imediato. Porque eu não posso, tá ligado? Quem sabe, tipo, num ano que vem, isso não dá certo. Né, ano que vem aí, depois de janeiro aí, tá ligado? Que eu me mudei pra casa nova. Pra minha casa, se eu não me engano, em dezembro. Foi em dezembro, galera? Quem acompanha o canal faz tempo aí. Foi em dezembro? Acho que foi em dezembro, mano. Foi em dezembro que eu mudei, tá ligado? E... A gente tem que esperar até o final do ano. Não adianta, não é que tá preso na casa ali. Não é que tá preso ali com as assombração, tá ligado? E tem as assombração mesmo, porque é aquele quarto que tem da sacada, da piscina. Pelo amor de Deus, galera. Que quarto... Que quarto chato, mano. Aquele quarto, toda vez que eu entro nele, acontece um negócio sinistro, tá ligado? Toda vez. E é um negócio pipocando, ó. Vocês tão vendo? Cada acelerador, de cada estralo desse, é um lança-chamas que sai do escape. Caramba, ripezinha ali, hein? Oita! Cada estralo desse, é um fogo que voa do escape. Aí eu te pergunto, você acha que o bagulho tá cuspindo fogo ou não? Tá igual um dragão esse aqui ou não? E aí, salve! Aí, mano, você... Tô entrando que caiu aqui, tchau. Cada estralo é um fogo que sai do bagulho. Cada estralo é um bagulho. Você acha que o negócio tá andando? Ó, ó, ó. Olha, bebê. O negócio, ó. Não é o que eu falei em outro vídeo sobre a moto empinar, tá ligado? Aqui ela não empina, ó. Ela embala, tá ligado? É uma esticadinha. O negócio pega sem, tá ligado? Ela embala, vai que vai. E você manda marcha na hora que ela for empinar, tá ligado? Ó, fica vendo, ó. Ó. Pode vir quem quiser, filho, vai meter. Que o bagulho vai arrebentar todo mundo. A MT tá monstra, galera, é sério. A MT tá, não tá, não tá normal, não. Ó. Ó o pipocão. Cê é louco, tio. Ó, arrancada, ó. Vem, bebê. Cê é louco, o negócio tá monstro, mano. Cê é o negócio tá louco, hein. Quem zoou a XJ pode vir, coitadinha da... Quem quiser ver, tá com a MT, pode vir. A MT tá querendo. A MT quer brincar, gente. Ó. Jesuszinho. Eita. Opa. Salve. Ó. Cê é leque. Mano, o bagulho se acelera, filho. Tá estralando, é tudo, doido. Tá muito bruta a motoca, mano. Tá muito bruta. A moto tá muito monstra, mano. Negócio, tipo, não tá normal, tá ligado? Ó, mais uma esticadinha pra vocês verem, ó. Ó. Nossa Senhora. Chegou a empinar do mesmo jeito, mano. Não tem jeito. Ela empina. Ai, um quebra-mola. Ai, dá bem que era pequenininho. Dá bem que era pequenininho. Tomar cuidado aqui com essas ruazinhas. Aqui tá meio estreita, hein. Essa ruazinha aqui. Como que eu vim parar nessa ruazinha? Meu Jesusinho. Meu Jesus. O bagulho tá violento. Tá violento, mano. A motoca, tipo, não é mais a mesma, não. Ela já era agressivona, tá ligado? Cês lembram que o negócio era muito agressivo. Mas só que agora, tipo, tá muito, tá ligado? Tá muito, tá muito, 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 muito. Acho que eu voltei mais ou menos no mesmo lugar que eu vim, né? Ah, moleque burro. Por aqui. Voltando no assunto aí dos States, tá ligado? E o que pega é o seguinte. Cês negócio da casa aí me perseguem. Mas o que eu tô pensando é o seguinte. É fazer uma viagem pra lá, tá ligado? Pra ir passear de novo. Só que eu não posso ficar um mês, galera. Não posso ficar um mês. Por quê? Porque, mano, tá postando dois vídeos por dia. E eu não quero perder esse pique, tá ligado? Se eu viajar eu vou perder esse pique. É, né? Mas você pode trazer dois vídeos por dia na viagem. Não posso, não. Não consigo. Aqui em Londrina a gente consegue. Aqui em Londrina, velho, não é louco, né? Aqui na causa mesmo, né? E acelera de moto, aí trova as interesseiras. E em Orlando, mano, não achei uma interesseira, velho. Não achei nenhuma, tá ligado? Lá é meio complicado, hein, tio? Né? Lá as moínas, lá ninguém liga pra isso aí. Tipo, assim, de carro, moto, tá ligado? Porque é mais complicado. Posso até tentar na próxima viagem, sei lá, achar alguma. Mas a gente... Vocês que viajaram aí, que viajaram junto comigo. Nos vídeos, tá ligado? É... Vocês viram que as mohé, essa deu moral mesmo na hora que pegou a Lamborghini. Só que se eu pegar a Lamborghini de novo... Posso até pegar, tá ligado? Só que se eu pegar ela muito tempo, tipo, muito tempo que eu digo de Lamborghini, já é dois dias. Dois dias de Lamborghini, meu Deus do céu. Pode vender a Today, fi. A Today e o iPhone X, tá ligado? Porque é caro pra alugar uma Lamborghini. Caro. Caro. Tô falando que é caro, caro mesmo, galera. Tá ligado? Não se compara com o aluguel de uma Mercedes. Do Corvette não se compara. O aluguel do Corvette praticamente é a mesma coisa que o da Mercedes. É bizarro isso. É bizarro isso aí. Entendeu? O Corvette é tão teu aluguel de uma Mercedes. É que lá nos Estados Unidos, a Corvette é um carro normal. Lá você tava dando rolê, você via tinhazinha lá de bengala no braço, dando rolê de Corvette na rua, tá ligado? Lá é super normal isso aí. O povo anda de carrão lá, só que, tipo, ninguém liga pra isso. O pessoal anda, 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 tá ligado? Só que ninguém liga pra isso. Tipo, se lá nos Estados Unidos o pessoal não vai deixar de comprar um negócio pra dentro de casa, pra comprar um carro, tá ligado? Já que no Brasil a gente faz isso. É costume nosso, tá ligado? Costume nosso, tá ligado? Que nem, eu tenho meu carro, é o Audi. Ele vale 100 mil reais. Eu podia ter comprado um carro mais barato, não podia? Mas não, né? BR, não é louco. Nós gostamos do negócio chavoso. Lá o povo já não liga tanto. Tanto que vocês veem que tem muito carrinho alto, muito carro vãzinha por lá, né? Que parece uma van. Aquelas vãzinhas, tá ligado? Tipo esses Duster aqui, tá ligado? Só que é diferente. Lá é diferente. Daí nem vê, né? As Mercedes. Vê uns SUV assim. Os SUV lá costumam ser V8, tá ligado? Tão bruto que é as coisas por lá. Os SUV costumam ser tudo V8 no bagulho. E um dos problemas de ir pra lá, talvez, seria qual o meio de locomoção que nós usaria. Qual o meio de locomoção que nós usaria lá. Porque, tipo, alugar um carrão, mano, eu posso até alugar. Só que não posso ser por muito tempo. Então não dá pra fazer muito vídeo, tá ligado? Por isso que eu tô falando. Que eu posso ir pra lá agora. Logo, logo. Só que não posso ficar muito tempo, tá ligado? O bagulho é louco, parça. Nossa, motoca que esse negócio aqui ficou zico. Cê é louco? Motoca virou outra, mano. Ah, motoca virou outra, doido. Cê é louco, cachoeira. Ó, ó. Nossa Senhora. Olha o jeito que esse negócio tá andando, velho. Cê é louco. Não tá normal, não, mano. Eu vou falar o Paulinho. Desfaz tudo, mano. Tá muito bruta. Tá perigosa. Ó o corte. Olha. Loucura, né, tio? Ha. O negócio é bruto. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou da minha opinião, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o like também, que você vai me ajudar muito. Comenta aqui abaixo o que você acha dessa opinião que eu dei sobre Ipsos e Estados Unidos, que eu vou estar lendo todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.